Ok, eu vou fazer agora Eu estou dirigindo por causa de um tempo e eu me sinto dirigindo assim mais ou menos lá nos Pampas, no Ocho, só que sem ver E agora eu vou fazer uma cidadezinha, em que momento vocês têm isso? É super empolgante dirigir aqui no deserto do Arizou O deserto do Arizou Isso aqui é deserto? Não é É considerado deserto? Não Tá, agora é para nós, acordou o presente aqui, gente Ok, depois eu dirigi no meio do nada, por uma hora e meia Eu estou encantada com essa paisagem, vocês tem que ver, não existe nada assim no Brasil, eu acho O silêncio, os patins É uma paisagem impressionante Olha para cá Que loucura E a água parece bem limpinha Patinho com a cabecinha verde Oi, patinho Oi, patinho Oi Silêncio 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 Música 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 Essa é a Ruta 66 Então a gente está em Londres? Não, a Ruta 64, aqui A Ruta 64 Ali é a Ruta 66 Música Ok, estou fazendo agora Sim Música Ok, ok, eu tenho Música 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 Aquilo era só um pedacinho E aqui, olha lá, tá um lago lá embaixo Eu duvido Que o vídeo vá captar A imensidão que é isso aqui Não tem explicação Não tem explicação Eu acho que é a coisa mais impressionante Que eu já vi na vida Incrível E nós vimos de lá, né E daí nós estamos aqui E depois tem mais lá, ó Tem aquela pedra lá se equilibrando Ai, que medo Só de olhar as pessoas aqui Ai, senhor, que medo Ó, vocês não cheguem perto do corrimão Pelo amor, fique no meio Senão eu fico estressada E a vegetação ali, ó As árvores no paredão Pra quem tem medo de altura Dá uma olhada no estresse que eu tô Eu não consigo nem chegar perto disso aqui Vocês não têm a mínima noção De como é fundo isso aqui Não dá pra ter noção E gelo aqui Tá muito frio Olha aquele polvo lá Em cima daquelas pedras Que não tem nem guarda-corpo Será que é essa lixeira anti-urso também Eu acabei de ligar pra minha família Por vídeo Só vou mostrar pra eles onde eu tava Então, ó Tô aqui E tem Uh, isso aqui é só o comecinho Olha a luz como tá agora Nós vamos voltar no carro Porque tá muito frio Porque tem um ônibus ali Que daria pra esperar Pra ir num museu geológico Num outro ponto No canyon É a gift shop Já tô querendo tudo Vou pegar esse Que são as camadas E esse aqui Que eu achei lindo Nós fazemos coleção E onde nós vamos Eu queria saber mais Sobre as tribos Olha aqui Tribos que chamam O canyon de Lar Queria saber mais Ó, tem um kit pra fazer Uma Uma cesta Vai pegar um boné? Ah, não sei qual Os dois Deixa eu ver Ó, esse ali combina Bom, os dois combinam com a tua roupa Polícia Ou esse aqui Os dois combinam com a tua roupa Não, mas você vai pra combinar com a roupa, né? Sim Mas é que fica bem bonito A câmera não tá pegando Nós estamos no museu de geologia E aqui pra baixo é o canyon Que a câmera também não está pegando Mas dá pra ver lá, né? Eu queria entender Exatamente a geologia As camadas Aqui vai explicar Aqui é sobre a água do rio E tem a amostra da água Ela diz que a mão tá muito grossa pra bebê Nós estamos aqui E ele tá vendo só a maior partezinha aqui, ó Tem tudo aquilo lá São seis e quinze e tá um breu lá fora E ia ter até um evento especial Que eles mostram Que eles mostram a galáxia Os planetas Porque tá tão escuro Que fica bem visível Mas como tá tão escuro assim Nós temos que voltar E nós ainda queremos dar uma passadinha Na Route 66 Na Rota 66 Nós já vamos pegar a estrada Porque nós vamos estar muito cansados Quando nós chegarmos no hotel hoje É só o momento que nós Resolvemos registrar Porque o Edio fez um comentário Quem diria os nossos dois filhos na frente aí? E nós filizamos aqui, ó Olha só Olha só Os dois bonitos aí A Bela tá dirigindo O Léo tá enchendo o saco da Bela Eu não toço, mas é bonita Eu tocando O trem Estamos na Route 66 Vamos lá, aqui, ó Chegamos ali, ó Visite o Centro 66 Vamos Consegue? Consigo Que trem longo E aqui é a Rota 66 Os turistas aí, ó Olha aqui o símbolo da Rota 66 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 Tchau, tchau.